Eu não quero ser, eu não quero pedir, mas estou a perder e não sei o que fazer mais. O que eu era desapareceu. Está a correr riscos neste momento, não é? Não, é o TACOM, assim, é um animal venoso, todos os escorpiões ou terentos são venenosos. O veneno desta espécie em particular não será pior do que a picada de uma abelha. Ele está agora a tentar mergiscar com as pinças. Não será pior do que a picada de uma abelha, é doloroso, mas não irá matar. É um animal que não costuma ser dócil, tem um temperamento moderado, não gosta muito do contato. Porque é um animal que pode ser dentro de um terrário, não é comum manuseá-los, nem é aconselhável manuseá-los. Mas, por quem dizer, arriscar, pode tentar ser. E este exemplar que tem aqui, tem ali outros, vai ser um ator hoje? Sim, ou este, ou os outros, sim. Ou os três juntos. Portanto, este escorpião que aqui temos, e mais outras espécies que estão ali, vão fazer parte do genérico da novela O Beijo do Escorpião. Para mim nunca foi um jogo, foi apenas um retrato. Onde ficávamos bem os dois, onde as dúvidas são para depois. Gosto mesmo de ti, mas tu nunca estás, nunca estás aqui. Por isso... Se é do meu lugar a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Se é do meu lugar a quem te mereça, que te vê tudo e que nem parece. Se é do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não os moreça. Se é do meu lugar... Se é do meu lugar a quem te mereça, que creia o meu lugar a quem te mereça. Se é do meu lugar a quem te mereça, que eu acho que o teu trabalho... Se você quiser, tem até ali e que você mereça, que eu se vejo, pois, tem aqui... Se é do meu lugar a quem te mereça, mas o teu bonito...